Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Zara de redação, eu sou a professora do colégio e do curso em São Paulo, na Vila Mariana e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a redação do Enem, essa prova tão importante, essa prova gigantesca de proporções continentais, como a gente diz do Brasil, e uma prova que pode abrir portas muito importantes para vocês. Não só pelas federais, do próprio Enem, mas muitas faculdades estaduais agora estão usando o Enem, algumas faculdades particulares também usam o Enem, às vezes usam para dar bolsa, é uma prova muito importante, muito importante, e a redação tem um peso significativo. A gente sabe que tem, tanto que quem tira notão na redação do Enem vira notícia de jornal, não é isso? Do Brasil inteiro, das quase 4 milhões de provas em 2019, só 53 tiraram redação nota mil. 53 é muito pouco, e a gente precisa entender um pouco o que é necessário fazer para deixar a nossa nota bem perto desse mil. Mas para isso, para a gente potencializar a nossa nota, para a gente tentar brigar pelo mil, é preciso que a gente entenda um pouquinho o perfil da prova. Coisas muito simples, desde entender que o Enem é o exame nacional do ensino médio. Ou seja, o tamanho da prova revela uma preocupação nacional, uma dificuldade de organização, uma dificuldade de preparar os corretores, pelo tamanho da prova de fato. Não necessariamente pela dificuldade, ninguém está dizendo para vocês que é difícil, é difícil tirar mil, mas não é difícil tão bem assim, a gente vai conseguir. A gente vai dar dicas para vocês que vocês vão conseguir se virar bem. Mas a gente precisa entender a complexidade dessa prova. O Enem, por ser um exame nacional, ele normalmente pede temas que tenham relevância nacional. Não um tema que seja específico para a cidade de São Paulo, ou um tema que seja específico para uma cidade do interior de Goiás, ou um tema que tenha relevância nacional. Não é à toa que por muitos anos o Enem já pediu temas envolvendo lei, envolvendo Constituição Federal. Exemplo clássico de temas do Enem, que nos últimos anos a gente já ouviu bastante a mídia discutir por aí. Em 2015, o tema da persistência da violência contra a mulher. Depois, a intolerância religiosa no Brasil. A formação educacional de surdos. Em 2012, a Lei C. As leis tendem a ter essa aplicação, algumas leis, essa aplicação nacional. Por isso que é fácil o tema de redação do Enem estar vinculado à lei. E normalmente, a gente pode pensar em lei, como a Lei C, como algo específico na Constituição Federal. E já vou começar a dar a dica para vocês. Talvez aqui a gente consiga pensar numa diferença entre teoria e prática. A lei diz uma coisa, mas será que na prática as coisas funcionam tão bem quanto a lei garante? Isso vai ajudar a gente a pensar um pouquinho o tema do Enem. Essa preocupação, né? Qual é o tema da redação do Enem? Qual vai ser o tema da redação do Enem? Uma semana antes, as pessoas começam a ficar desesperadas. 20 temas possíveis da redação do Enem. É só a gente entender um pouco o país, como as coisas funcionam no país. E a importância dos valores da prova do Enem. Que o tema passa a ser, digamos assim, não menos importante, mas mais tranquilo. Essa prova que envolve essa teoria ou o funcionamento do Brasil, ela tem uma determinada filosofia. É uma prova que envolve valores nacionais, valores como sustentabilidade, cidadania. Cidadania talvez seja uma das palavras mais importantes para a gente ter em mente o Enem. Uma prova que envolve valores, por exemplo, de igualdade de direitos. Uma prova que tende a valorizar a diversidade. Uma prova que tende a mostrar um lado que a gente gostaria que na prática funcionasse de fato no nosso país. Muitos desses valores a gente vai ver agrupados naquilo que todo mundo já ouviu falar sobre o Enem, porque virou notícia faz uns dois ou três anos mais ou menos. Que o Enem é uma prova que tem que respeitar os direitos humanos. Respeitar os direitos humanos porque a gente é humano, mas porque a prova do Enem penaliza a gente caso esses direitos humanos não sejam respeitados. Fer, de onde se tira essas coisas de que o Enem tem esses valores, a prova tem esses valores nacionais que dialogam muito com o que está estabelecido na Constituição Federal? Tudo que eu disser na aula de hoje, tudo o que nós dissermos nessa sequência de aulas de Enem, não foi tirado do além. Existe, todo ano, uma cartilha do participante divulgada pelo Inep que diz o que eles esperam da redação do Enem. Essa cartilha do participante, no material anexo a essa aula, tem lá um QR Code para você acessar a cartilha do participante do ano passado. Eles divulgam a cartilha um mês antes, mais ou menos, da prova. Essa cartilha revela como é a correção, explica como se dá a análise de cada uma das competências de correção, explica, por exemplo, coisas como o que é desrespeitar os direitos humanos, dá exemplos de parágrafos que desrespeitaram os direitos humanos em provas anteriores, mostra o tema das aulas dos anos anteriores, exemplos de redação nota mil. É um arquivo bastante completo que norteia muito a nossa aula sobre redação no Enem. Mas estou para dizer que mais do que isso, mais do que a própria cartilha do participante, é a análise que a gente faz do que a cartilha pede com as redações nota mil. São poucas as redações nota mil, lembra que eu falei? Quando a gente pega o que a cartilha pede e o que uma redação nota mil apresenta, a gente consegue traçar, a gente consegue delinear o perfil da prova e falar hum, é por aqui que o Enem está indo, é isso aqui que o Enem valoriza. As provas nota mil, as redações nota mil, elas têm um determinado padrão de comportamento e é isso que eu quero que vocês entendam. É a análise da cartilha do participante, que é um documento oficial do Enem, mais a análise dos textos nota mil, que a mídia consegue divulgar por aí, que a gente consegue ter essa dimensão. Ó, essa é a cara do Enem, esse é o jeito do Enem, é assim que ele pede. E isso vai fazendo a gente potencializar a tua nota. Tudo bem? Então, beleza. Esses valores todos, essas coisas todas, o Enem ser famoso por exigir que os alunos respeitem os direitos humanos, principalmente nas propostas de intervenção, fazem com que essas sejam as duas características muito fortes da prova do Enem, respeitar os direitos humanos e apresentar as propostas de intervenção. Não posso dizer para vocês que é a única redação, a única dissertação argumentativa que exige propostas de intervenção. Outras particulares também já fizeram isso algumas vezes, mas no Enem é uma característica da prova. É tão característico que só a proposta de intervenção vale 200 pontos dos mil pontos. Vamos ver, então, como que a gente pensa essas propostas de intervenção, onde ela se encaixa na dissertação argumentativa. A redação do Enem é, de fato, uma dissertação argumentativa. O gênero do discurso. é a dissertação argumentativa. E a própria cartilha do participante vai mostrar que a redação do Enem, a dissertação argumentativa do Enem, até chegar nas propostas de intervenção, elas passam por um determinado caminho. Que caminho é esse? É um caminho que exige, e está aí no material da aula de hoje, na própria cartilha do participante. Uma abordagem do tema, um direcionamento de tese. Tese vai ser a perspectiva, o ponto de vista que a gente vai defender. quem vai defender esse ponto de vista são os argumentos, para só então a gente apontar as famigeradas propostas de intervenção, que caracterizam a prova do Enem. Eu deixei um espacinho aqui, perto de argumentos, para que vocês entendam que existe na prova do Enem, a necessidade de apontar proposta de intervenção, entre muitas aspas, o que alguns chamam por aí de solução. Se eu vou precisar apontar solução, significa que a minha argumentação, de uma certa forma, ela deve enfatizar os problemas. Para que essa proposta de intervenção possa resolver esses problemas. Ok? Então eu tenho, segundo a própria cartilha do participante, uma estrutura de dissertação argumentativa que pede uma abordagem temática, que normalmente tem o tema, ele é dividido na frase temática, mais a coletânea de textos motivadores, tudo isso compõe o tema da redação. A frase, ano passado, democratização do acesso ao cinema no Brasil, no ano anterior, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, é a frase, mas tão importante quanto a frase, é a interpretação dos textos que acompanham essa frase, para a gente entender o que o Enem quer da gente. O direcionamento sobre esse tema de uma tese, que eu repito, é o posicionamento. Essa tese, ela é como se fosse o norte do nosso texto. Faça o norte como uma referência de bússola. Imaginem que tudo o que vier, depois da tese, deve servir para orientar para a tese. Deve servir para sustentar essa tese. Então vejam só, os argumentos, eles sustentam essa tese. Eles mostram que essa tese é um problema, nós vamos falar sobre a problematização necessária, e depois as propostas de intervenção vêm resolver esses problemas que a gente conseguiu desenvolver durante o texto. Quero chamar a atenção de vocês, por quê? Isto aqui fica muito forte no parágrafo introdutório, isso aqui fica muito forte no parágrafo de desenvolvimento 1, que é o que a gente chama de D1, no parágrafo de desenvolvimento 2, que é o que a gente chama de D2, e na conclusão, onde a gente aponta as propostas de intervenção. Claro, cada uma dessas partes vai ser devidamente trabalhada na aula de hoje e nas próximas aulas que virão, mas é preciso que vocês entendam que esse é o pensamento, isso é o que o Enem está esperando quando ele pede uma dissertação argumentativa. Eu tenho esse raciocínio para organizar na forma de quatro parágrafos. Fer, quatro parágrafos, lembra que eu falei que eu vou partir fortemente da análise de redações Nota 1000? A maioria avassaladora das redações Nota 1000 apresenta quatro parágrafos, uma introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão que apresenta as propostas de intervenção. Tudo bem até aqui? Entendendo essa característica do Enem, entendendo tudo isso, eu quero que vocês entendam a complexidade dessa prova. Como eu disse, são mais, não sei se mais, mas aproximadamente quatro milhões de redações para corrigir do Enem, todos os anos. vocês conseguem dimensionar a dificuldade de treinar corretores para tudo isso? A disposição de distribuir essas provas, de imprimir essas provas, é tudo muito complexo. Como a correção é de âmbito de fato nacional, deve fazer sentido que o foco dessa correção esteja muito mais pautado na estrutura do texto. É uma coisa que a gente consegue ser mais justo, digamos assim, do que o conteúdo. Não estou dizendo que o conteúdo não é importante. Prestem atenção, o conteúdo é importantíssimo. Mas a estrutura do texto, ela é muito valorizada justamente para facilitar os critérios de correção. O que a gente ensina sobre a estrutura de um texto é facilmente ensinável para os corretores, para que eles consigam enxergar essa estrutura nos textos que vocês fazem no Enem. Essa estrutura, ela consegue obedecer a isso aqui. Então, quando a gente fala de Enem, a gente está falando de uma prova em que a estrutura é muito importante. E essa estrutura é corrigida, além do conteúdo, por meio de competências. São cinco competências no Enem. Cada uma vale 200 pontos, por isso que a gente chega numa redação nota mil. As notas, elas variam de 40 em 40 pontos. Então, a competência 1, você pode tirar nela 0, 40, 80, 120, 160, 200. Competência 2, 0, 40, 80, 120 e assim por diante. Aí você vai falar assim, ah, Fer, não é assim não, porque eu tenho uma amiga, ou até mesmo você, já imaginou? Que tirou 980 na redação. Isso é para que você entenda que mesmo dessa complexidade de prova, desse tamanho de prova, cada redação é corrigida por dois corretores diferentes. E a média, obviamente, dessa correção é a tua nota. Se a diferença de ponto entre os dois corretores for de mais de 200 pontos, aí a redação vai para um terceiro corretor. Até isso está explicado na cartilha do participante. Então, se você tirou 980, significa que você bateu na trave. Um corretor te deu nota mil e o outro te deu 960, porque as notas de cada competência, elas variam de 40 em 40 pontos, sendo 200 pontos por cada competência. Ok? Então, são 5 competências que valem 200 pontos cada, variando de 40 em 40 pontos. Que fique claro que cada uma dessas competências vai ser trabalhada em sala de aula, nessas videoaulas incríveis que a gente está montando para vocês. O departamento de redação cuidou de cada uma dessas aulas, de cada proposta, de cada competência, para que você entenda cada uma das ferramentas para potencializar a tua nota no Enem. Lembra, entendendo o jogo da prova, eu consigo me preparar para fazer aquilo mais ou menos que o Enem está esperando. Aquilo que os meus corretores foram treinados para achar. Aquilo que os meus corretores estão procurando para valorizar no meu texto. Ok? Dentro dessas 5 competências, o que são essas 5 competências? Vou chamar de C1, C2, C3, C4 e C5. Ok? Isso está no documento da aula de hoje também. A competência 1 nada mais é do que linguagem. Uma nota de linguagem. Se o gênero da redação é a dissertação argumentativa, o tipo de linguagem característico desse gênero aqui é a norma culta da língua portuguesa. É óbvio que uma nota de linguagem está relacionada à ortografia, está relacionada à concordância verbal, concordância nominal, está relacionada à forma como você se expressa. Digamos assim, você não pode ser coloquial, né? Você precisa ser formal. Mas não significa falar difícil, nem rebuscado, nem parecer que você nasceu no século XIX e fala como uma pessoa do século XIX. Eu vou dizer para vocês, vou confessar aqui duas grandes birras minhas. Meus alunos já sabem bem disso. Eu tenho duas birras com duas palavras que os alunos forçam no Enem para parecer uma norma culta. Essas palavras são odierna-mente, que eu acho uma palavra muito rebuscada, muito pomposa para dizer hoje, na contemporaneidade, atualmente. E a outra palavra que me dá uma birrinha é o outro sim, que nada mais é do que além disso. Mas alguns alunos aprendem essas palavras, porque, veja, ninguém usa essas palavras no dia a dia. Mas alguns alunos aprendem isso justamente como? Analisando as redações nota mil dos anos anteriores. E isso parece sempre uma herança que fica de um ano para outro. Essas palavras difíceis que os alunos aprendem de uma redação nota mil para outra. Tentando, digamos assim, se inspirar, não copiar. Mas entender o que faz uma redação nota mil ser mil, alguns alunos continuam ecoando esse raio desse odierna-mente, desse outro sim. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma linguagem clara. De acordo com a norma culta, significa que ela está certa dos padrões gramaticais. Não significa falar floreado, ou falar rebuscado, ou falar difícil. Não é bem por aí. Ok? Mas são 200 pontos para você escrever certo, em boa língua portuguesa. Ok? Lembrando que no Enem, a gente não fala muito de erro. A gente usa a expressão desvio da norma culta. Beleza? Lembrem-se de que é uma prova que trata bastante de variação linguística. Isso vocês vão ver em aulas de texto, com certeza. Mas a gente não fala necessariamente em erro. Mas a gente fala em desvio da norma culta. Beleza? A competência 2, ela exige três partes da gente. Ela exige a característica do gênero dissertativo-argumentativo. Ou seja, você precisa fazer uma dissertação argumentativa em prosa. Você precisa defender uma tese nessa dissertação argumentativa. Você precisa corresponder ao tema da redação. Você precisa mostrar uma compreensão da proposta de redação. Eu entendi qual é o tema. Vocês sabem. Tem uma galera que tira... Quando a gente fala uma galera, a gente está falando de milhares de brasileiros. Que tira nota zero na redação do Enem. Tira nota zero por fuga do tema. Quer dizer, não entendeu o direito à proposta. Não entendeu esse universo. Para eu sacar o tema, basta que eu preste muita atenção na frase temática. Nos recortes dos textos da coletânea. Para compreender qual caminho sobre esse assunto eu devo seguir. Importantíssimo. E mais uma das coisas clássicas do Enem, né? Coisas clássicas do Enem. Eles pedem respeitar os direitos humanos. O que a gente precisa fazer. Porque nós somos humanos. Os direitos humanos. As propostas de intervenção. E o tal do repertório sociocultural. Antes da prova do Enem, vocês vão ver vários vídeos no YouTube. Várias manchetes dizendo assim. Decore aqui 30 citações para usar na redação do Enem. Aí a galera começa a dar um monte de repertório sociocultural. Cara, se vocês vissem, olhem com cuidado as redações nota mil, vocês vão ver. A galera usa música popular brasileira. A galera usa série, filme, novela às vezes. O repertório sociocultural é o seu conhecimento de mundo. É aquilo que faz parte do teu conhecimento. É articular os conhecimentos de outras disciplinas. Se você olhar aí na descrição desse quadradinho da página que está... Teoricamente você deve estar com ela aí do lado. Você vai ver. É articular essas diversas áreas do conhecimento. Então a gente mistura o que é do tema, o que é da própria coletânea com o que a gente sabe sobre esse tema. Ok? Isso é muito valioso em história. Muitos alunos usam aspecto histórico, diversas áreas do conhecimento. Usam citações de pensadores. A galera faz isso. Ok? A gente vai analisar depois o que é legal ou o lugar do texto mais apropriado para o repertório sociocultural. A competência 3, que é uma das minhas favoritas e mais brutais, é a que revela o projeto de texto. Ou seja, o que eu preciso fazer para mostrar para o meu corretor de que o meu texto foi planejado. Quando eu começo lá na introdução, eu já preciso mostrar que eu sei exatamente o caminho que o meu texto vai seguir. Então quando eu falo projeto de texto, é mostrar essa capacidade que eu tenho de organizar as ideias para sustentar essa tese e chegar nessa proposta de intervenção. A gente vai ter uma aula importantíssima só sobre essa competência 3. Ela é brutal. A competência 4, ela vai falar de mecanismos linguísticos, mas na prática, são os recursos coesivos. O Enem se preocupa tanto com a estrutura que ele diz, ó, cuidado, cuidado com os recursos coesivos que você usa entre os parágrafos e dentro dos parágrafos. Cuidado com a organização dos parágrafos. Lá nessa, quando ele explica a competência 4, ele vai falar que os parágrafos são organizados em ideia central e ideia secundária. Ideia central mais ideias secundárias. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também. Ok? E a famigerada competência 5, que exige da gente as propostas de intervenção. Na verdade, eles colocam no singular, proposta de intervenção. Você pode apresentar uma única solução, uma única proposta de intervenção para resolver os seus problemas. Mas lembra que eu posso precisar de duas propostas de intervenção, porque provavelmente eu vou indicar dois problemas relacionados a esse texto. Pode ser uma só? Podem ser duas propostas de intervenção, depende da forma como eu vou conduzir meu texto. Mas uma delas, pelo menos, ou a única proposta de intervenção, ou uma das duas, deve apresentar cinco elementos. A ação, o que precisa ser feito, por quem, o agente dessa ação, como isso precisa, como isso pode ser colocado em prática, e a finalidade disso. Sendo que o quinto elemento, parece filme, né? O quinto elemento, é o detalhamento de uma dessas partes. se eu conseguir estruturar meu texto, entender o que o Enem está querendo, para eu fazer uma dissertação argumentativa, organizada de uma determinada forma, com uma linguagem de acordo com a norma culta, e que, digamos assim, contemple cada uma dessas competências, a minha nota sobe muito. Queridos, esse é o panorama da prova do Enem, é isso aqui que os seus corretores estão procurando. agora, a gente vai dar uma olhadinha em como eu faço isso aqui, se encaixar na estrutura geral de um texto Enem, numa estrutura organizada de uma dissertação argumentativa, padrão Enem, ou seja, que chegue nas tais propostas de intervenção. A gente volta rapidinho. A gente volta rapidinho.